A Escola Estadual Imperatriz Leopoldina apresenta Alto da Compadecida, uma adaptação da obra de Ariano Suassula. As acusações são gravíssimas e o julgamento não anda nada bem, mas João Grilo não vai desistir de não se dar tão mal no seu juízo final. E ele sabe bem a quem recorrer. Valendo Nossa Senhora! Lá vem a compadecida, o moleque em tudo se mete! Diga, João, por que apelasses a mim? É que os senhores querem me levar pro inferno junto com ele e só a senhora aqui pode me valer. Mulher, nem entende. Jesus, teu filho já diz que o caso é grave. Mas Maria que vai advogar por nós. Pode jogar aqui. Puxa, Ave Maria. Ave Maria cheia de graça. Você é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto. Tá, tá, tá. Vou ver o que posso fazer. Meu filho, esses pobres não tem ninguém por eles. Não os condene. Eles realmente não eram exemplares de fiéis, mas não se leve pelo jeito que o maligno nos acusa. Os ódios eram vergonhosos, sim. Mas é preciso levar em consideração a pobre e triste condição de ser humano. Coitados. Acabam por fazer besteira, por medo, às vezes até sem perceber, sem querer. E isso de perto. Já convivi com eles. É tudo medo. Oxi, tu tem medo do quê? Ah, senhor diabo. De muitas coisas. Medo da morte. Medo da fome. Do sofrimento. Do abandono. Da seca. E eu que morri na cruz abandonada até por meu pai. Eu estava lá, meu filho. Seja piedoso com quem é fraco. Se lembre do medo por que você passou. Pobre homem. Feito de carne e de sangue. Assim como todos eles. Como qualquer outro também. Abandonado diante da dor e da morte. Quanto ao cangaceiro Severino e ao cabra dele... Isso eu já resolvi. Já o salvei. Eu protesto. Isso é um absurdo. Eu protesto negado. Esses cangaceiros são produtos da indignação. Não são responsáveis pelos seus atos. Enlouqueceram depois que a polícia matou a família. E a gente... Não vou ficar aqui eternamente. Qual é a sentença? Não vou ficar aqui eternamente.